Primeiro, parabenizar nosso amigo Antônio Paulo por essa organização desse torneio que sempre apoiamos aqui no seu campo de futebol, aqui na comunidade de contendas Parabenizar também o vereador Sassal pelo apoio que sempre tem lá no espaço dessa região E dizer que nós estamos aqui hoje participando dessa final E só nesse mês de dezembro que eu me lembro aqui, tem três finais no dia 17 É uma demonstração que o nosso governo sempre valoriza o esporte local, o esporte amador São diversos torneios promovidos durante esse ano de 2022 E que vai finalizar agora, no final do dia 28 de dezembro com a final da Copa Jogging Firense de Futebol Amador O que está iniciando hoje, o que foi iniciado aqui, lá no nosso estádio João Ficou Uma demonstração do apoio total ao esporte Dizer que levaremos assim até o final da nossa gestão Porque entendemos que é uma atividade que promove o lazer nas comunidades A integração entre as comunidades e o entretenimento de um modo geral Quero aqui, para finalizar, parabenizar as equipes que participaram desse torneio E também aproveitar a oportunidade para convidar a todos e a todas Para no dia 28 de dezembro, a gente estar comemorando em Joaquim Fires Os 62 anos de emancipação política, o aniversário da nossa cidade Onde terá uma atração de nível nacional Que vai ser o cantor Jonas Esticato e também a banda Os Meninos de Barão Quero aqui agradecer a todos e parabenizar ao time de almas por esse sagrado campeão Um abraço a todos e muito obrigado e boa festa daqui a pouco É isso aí com a palavra para ele, eu sei que vamos dizer O prefeitão lá está recebendo a premiação aqui do segundo lugar, viu Capitão, né Capitão aí que é o Marcelo, né Esse é o Marcelo Aí, o goleiro é o Marcelo aí Recebendo aí, na mão do vereador Sansão A premiação de 600 reais do segundo lugar, viu Goleiro é o Marcelo Aí, a foto aí O Fabinho vai tirar a foto aí, ô Marcelo Quero aqui também chamar ele que é o capitão da equipe das almas Ele que é o Reinaldo, né É isso? Camisinha número 10 É, rapaz, o Reinaldão Receber da mão do vereador João Filho a premiação de 1.500 reais E do prefeito a premiação de 1.500 reais, aí Isso aí, rapaz Receber da mão do prefeito Generval Vizir A premiação de 1.500 reais Aí, no primeiro lugar A equipe de almas, o capitão Reinaldo Parabéns, parabéns 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 O que é isso? Obrigado.